O Presidente Preto recebeu na última semana o Insect Show. O evento reuniu cerca de 350 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e estudantes, para conhecerem as novidades desenvolvidas para o controle de insetos à lavoura de cana-de-açúcar. Vamos conhecer então quais foram essas novidades apresentadas nesse evento com o Maurício Oliveira, que é gerente de marketing regional para a cana e especialidades da FMC. Seja muito bem-vindo, Maurício. Uma satisfação te receber aqui no Agromais. Boa tarde, Tiago. Satisfação é toda minha de participar desse programa. Então, conta para a gente como foi realizado o evento, quais as abordagens que vocês tiveram nesses dois dias de trabalho, na verdade. O Insect Show é um evento muito técnico, onde as empresas apresentam novidades e inovações, pensando sempre no controle das principais pragas presentes no canavial. E lá foram apresentadas diversas novas tecnologias, dentre as quais a FMC levou uma inovação para um controle que a gente chama de multipragas dentro do canavial. Então, foram abordados diversos assuntos, dentre eles o controle de cigarrinha, broca e esfenóforos. Tá certo. Esses dois que você citou pra gente agora são dos principais causadores de prejuízos nos canaviais. Gostaria que você falasse pra gente também dessas novidades que foram apresentadas para combater esses dois males. É, quando a gente, a FMC apresentou uma nova tecnologia, onde o conceito do controle de multipragas, onde a gente controla broca da cana, cigarrinha e os esfenóforos, que são as principais pragas dos canaviais. O que acontece hoje, Tiago, que as perdas que essas pragas causam podem chegar em torno de 40% a 50%. E as perdas não necessariamente são só em termos de produtividade. Por exemplo, quando a gente fala de cigarrinha da cana, ela causa um distúrbio fisiológico na cana, que também geram perdas de qualidade da matéria-prima, ou seja, açúcar, a TR. E isso aí dá um prejuízo ainda maior para o setor. E a FMC trouxe essa inovação que traz um novo conceito de construção de produtividade, porque ela controla justamente essas três pragas que eu mencionei para você. Tá certo, Marício. Agora, recentemente, nós temos divulgado aqui no Agromais, e está em todos os veículos de comunicação também, especialmente nos mais especializados, a proibição, pela Anvisa, ao uso do cabedazim, né, que há 50 anos era usado em lavouras como soja, milho, até mesmo algodão. Gostaria que você falasse para a gente se é também utilizado na cana e se tem algum substituto agora para ele, caso seja de fato aí utilizado. É, esse produto é um fungicida, né, ele não é utilizado em cana-de-açúcar. Quando a gente fala de doenças em cana-de-açúcar, a prática para controle de doenças em cana-de-açúcar, ela visa em trocar a variedade, trocar o cultivar que está sendo plantado ali. Então, por isso, o uso de fungicidas em folha, ele é muito baixo. Mas o cabedazim não é utilizado, né, na cultura da cana-de-açúcar, Thiago. Isso é até um alívio, então, né, para os produtores, de fato, porque já vão ficar independentes aí desse tipo de produto. Agora, uma questão interessante, eu conversei na semana passada, inclusive, aqui no Agromais, falando de um novo cultivar de cana-de-açúcar que está sendo aí desenvolvida pela Embrapa, e você, por uma pesquisa, junto com a Embrapa e também com a Universidade de Campinas, e você falou agora dessa troca de cultivar, que é muito importante. Então, para a cultura de cana-de-açúcar, é mais viável fazer essa rotatividade de cultivar no solo, até mesmo para estar eliminando, então, essas pragas? É, quando a gente fala dessa troca de variedades, né, a gente pensa muito mais em doença, porque as pragas, elas vão acabar atacando, independente do cultivar. Então, quando você tem uma possibilidade, um leque de materiais que você consegue fazer um manejo de cana, porque a cana, ela pode ser colhida no início de safra, no meio de safra ou no final de safra, o ano todo. Só que não sempre o mesmo cultivar. Você trabalha conforme a maturação desse cultivar. Então, quando a gente tem as usinas ou os fornecedores, tem um leque de variedades para se trabalhar, fica muito mais otimizado o manejo e ele consegue capturar melhor cada ponto importante e benefício dessas cultivares, dessas variedades de cana-de-açúcar. Bom, eu sou nascido numa região do interior do estado de Goiás que é muito forte nessa produção aí de cana-de-açúcar. E muito pouco se ouve falar nessas regiões de ataques, de pragas, de ter que mudar alguma coisa para o controle de pragas. Isso mostra que o cultivo da cana-de-açúcar está mais avançado do que os outros cultivos? Ô Marício, ou é muita prepotência falar isso? Porque, de fato, a gente vê falar muito pouco. Ou a prevenção, o manejo, o que é feito? Qual é o segredo aí para desinibir tanto essa questão das pragas no cultivo da cana? Eu acho que, assim, Tiago, a gente tem na cana-de-açúcar o investimento em tecnologia, ele é muito grande. Isso passa pela questão de produtos fitossanitários, como inseticidas, que vão controlar as pragas. O ponto importante é a gente saber com qual inseticida a gente vai trabalhar em determinada praga, porque nem todos os inseticidas têm o mesmo foco. Esse é o diferencial do que a FMC traz de inovação, porque, geralmente, você usa um inseticida só para controlar a broca da cana, um outro inseticida para controlar a cigarrinha. E, muitas vezes, esses inseticidas estão perdendo o seu poder de controle devido a algum tipo de população de mais difícil controle. Então, quando a gente tem essa rotatividade de ativos, um novo modo de ação, que é o que a FMC traz para o controle de cigarrinhas, a gente tem essa possibilidade de ter um controle eficiente. E, com isso, você tem essa impressão de ser uma cultura que você troca pouco, de ser amplamente tecnificada. Mas, realmente, o investimento dentro de cana-de-açúcar para controle de pragas, ele é alto. E vale a pena, porque a gente tem essas produtividades que nós temos hoje, né? De fato, muito interessante. Agora, para a gente encerrar, vamos voltar a falar do Insect Show, que é o tema central aqui da nossa conversa. Qual que é a avaliação que você faz dessa edição? Eu pude ver que estavam uns dois anos aí sem participação do público, esse ano teve aí 350 pessoas participando, ou seja, de fato, está voltando os grandes eventos, não é diferente aí com vocês. Qual que foi essa sensação e avaliação de ter o público presente de novo com vocês? Isso aí foi muito bom, né? Porque acho que estava todo mundo sedento por um evento presencial, né? Então, o balanço foi extremamente positivo, né? Acho que as discussões lá foram muito relevantes, principalmente quando você fala de controle de pragas, né? E, assim, os debates, eles aconteceram bastante ali naqueles momentos de interação sociais, no coffee break, no hall ali do evento, onde tinham alguns estandes, e os produtores e usinas puderam tirar as suas dúvidas que surgiram na plenária. Então, a demanda por informação estava muito alta. Já faziam dois anos, né, que não se tinha um evento presencial do Insect Show. Então, com isso, a gente conseguiu levar informação, informação nova, inovação e debates que foram relevantes para pensar no manejo aí de cada produtor, de cada usina. Tá certo, Maurício. Muito interessante aí, mais uma vez, você falar um pouco para a gente sobre o Insect Show. Quer te agradecer a sua participação. Quando tiver mais novidades, você volta aqui e conta tudo para a gente, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Até um próximo encontro. Até, Tiago. Obrigado. Tchau.